Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje é mais um vídeo do quadro Fala Escritor, em que eu estou trazendo escritores maravilhosos aqui para esse quadro para a gente apresentar o trabalho de pessoas aqui da região, que fazem coisas muito bacanas e às vezes a gente não está sabendo o que está acontecendo. E hoje eu trouxe a Edileira Portes, para poder falar um pouco do trabalho dela, que é o Rascos na Alma, Ode ao Vale do Rio Doce, inclusive já tem até resenha aqui no blog, no canal. Edileira, conta um pouco do seu currículo primeiro. Quem você é, o que você fez, o que você estudou? Bom, eu me graduei em Artes Visuais, na UFMG, na década de 80. E lá eu sempre, as minhas referências, porque a gente tinha muito que trabalhar com as referências quando a gente fazia um trabalho tanto teórico quanto prático. Então as minhas referências sempre foram assim, artistas que tinham trabalhado a identidade no seu país, fosse aqui no Brasil ou fora do país. Então me chamaram muita atenção, por exemplo, Juan Miró, um pintor espanhol que trabalhava as identidades da cultura espanhola. Joaquim Torres Garcia, no Uruguai, que trabalhava com as referências indígenas. Aqui no Brasil, todos os modernistas, né? Anitta Malfatti, me encantou muito o trabalho dela, que fugia dos padrões clássicos. Então assim, mesmo já na graduação, era isso que me interessava. Eu acho que isso norteou um pouco assim a minha vida, o meu caminho de artista também. De artista, de pesquisadora, de professora, né? E me fala um pouco aqui da sua obra. Eu gosto que você fale sua explicação. Tanta pontinha, um porquê de cada coisa, um porquê da obra, conta um pouco disso aí pra gente. É, eu posso dizer que esse livro faz parte dessa trajetória, porque na especialização eu estava falando, né? Que eu pesquisei a cultura do Vale do Mucuri, onde eu vivi durante uns 20 anos. E aí depois, quando eu vim pra cá, pra Governador Baladares... É, porque você não é daqui. Não, não sou daqui. Eu sou da Zona da Mata, mas sou um pouco caminhante, né? Porque eu vivi em vários lugares. Então, aqui em Governador Baladares, assim que eu cheguei pra trabalhar no curso de arquitetura daqui, na universidade, eu me deparei com uma cultura riquíssima. E uma delas me levou, uma dessas pesquisas me levou aos Boronkrenak, né? Uma sociedade nativa que fica duas horas daqui, próxima à cidade de Resplendor. E lá eles me falavam muito do rio, né? Eles falavam assim, porque eles são chamados os Borum do Vatu. Vatu é o Rio Doce, que é um rio grande. E que todos os rituais deles estão ligados ao rio. Então, imagina quando acontece esse desmoronamento em 2015 da mineradora Samarco no rio, que nós aqui de Governador Baladares e todos os habitantes de Ibeirinhos foram atingidos, eu posso dizer que foram atingidos de uma forma física. Mas os Borum foram atingidos de uma forma espiritual. É como se tivessem tirado toda a identidade daquele grupo, né? Daquele povo que eu admiro muito e aprendi muito com eles. Então, essa trajetória me leva, claro, a escrever o livro, mas me leva também a me posicionar como pessoa, como cidadã, né? Como pessoa que também foi atingida, já que eu sou hoje moradora aqui de Governador Baladares, né? E aí, assim, desde a concepção do livro até a primeira obra que surgiu, eu posso mostrar aqui, né? A primeira obra que surgiu foi na noite do desmoronamento, e foi essa daqui. Essa daqui. É a lama chegando mesmo aqui no Rio Doce. E foi mais ou menos isso mesmo, né? É, foi o que eu senti, né? Porque eu me lembro que a gente estava num festival de jazz, na Praça dos Pioneiros, e a notícia foi chegando e a gente ficou, assim, angustiado. Corremos pra casa, né? Pra poder até encher as vasilhas de água, porque falou que a gente ia ficar sem água um tempo, né? Enfim, foi uma noite, assim, bem angustiante e eu acabei pintando isso aqui a noite toda. Eu saí do meu ateliê, assim, de manhã. De manhã cedo. Bom, e daí foram surgindo as outras imagens, né? Porque eu me lembrava das memórias do Borum, dos Borum, e aí eu quis pintar o rio da forma que eles me relataram, que era um rio rico, né? De uma... Abençoado até, né? Abençoado, né? Hoje eles sentem isso demais, mas eles falavam que eles moravam, um grupo morava no alto da Ivituruna, né? Do nosso pico aqui da Ivituruna, de cia, pescava, vendia artesanato, vendia peixe, porque o rio ainda era navegável, né? E então, essa memória me vinha. E eu sempre acho o sol daqui, assim, muito potente, né? E aí eu fui fazendo em todas as obras que tem no livro o sol como uma testemunha desse desastre. É, eu acho que é uma testemunha que isso que aconteceu. E ao mesmo tempo, a espiral é muito presente nas minhas obras. Eu já fiz até uma pesquisa sobre o significado desse símbolo, né? Que tem a ver com toda a trajetória de vida, todo o emanamento que a gente tem, né? É a minha especialização, eu pesquiso essa espiral em várias culturas. Então, ela é muito presente e ao mesmo tempo, eu quis mostrar que não fomos só nós, os humanos, atingidos, né? Mas todos os entes, todos os seres, né? Os peixes, a fauna de uma forma geral, a flora, né? Tudo, né? Então, nós estamos irmanados, nós não somos, assim, desvinculados dos outros seres, né? Então, esse espiral mostra isso, né? Esse caminhar que somos nós. Ai, isso é muito chique, né? E aí, acabou que a obra virou um tríptico, né? Virou um tríptico aqui. Ao mesmo tempo que eu tinha essas memórias, né? Da pesquisa do mestrado, o momento que eu estava vivendo, eu fiz muita pesquisa em blogs de biólogos, né? E aí, eles falavam, né? Nesse blog fala que o rio morreu, ficou sem vida. Então, o terceiro eu mostro o rio já sem vida, os peixes em agonia, saltando, que foi um momento que nós vivenciamos isso aqui também, né? Os peixes sem oxigênio, voando aí. Bom, é... Eu fico até emocionada, porque eu estou aqui lembrando das cenas, né? É porque nós vivemos aqui, e eu ficava olhando isso nos vídeos que iam passando, nos reportagens que iam passando, nós ficamos aqui, você deve se lembrar, nós vivemos aqui um clima de guerra, né? Parecia uma guerra sem vida. Bom, foi uma coisa... Tem gente que não entende, acha poupeira e tal. E foi uma coisa muito agoniante. A gente não tinha a noção de quanto que deu reabastecimento à água. Foi um clima, assim, de todo mundo querendo esconder aquela coisa, como se fosse a... Foi muito angustiante mesmo. Tem gente que acha que é poupeira, quando eu falo, você não sabe o que a gente passou aqui, não. Você tem que saber se semana que vem a gente vai ter água, e tudo depende, e economizando, e foi muito agoniante mesmo. Pois é. E aí, essa agonia, claro, que fez parte de mim, enquanto artista, enquanto pessoa. imagina essa seguridade ali na conta. Pois é, e a gente quis colocar isso pra fora aqui no livro. E um dia, eu voltando da universidade, depois de uma aula, depois de 20 dias, mas ainda nesse clima de guerra, né? Eu uso isso, uma guerra civil mesmo, que eram caminhões, pipa, a cidade suja, as pessoas brigando por água. E eu vi uma cena que me marcou muito. Nós temos um espaço cultural aqui, né? Que deveria ser cultural, mas é de memória, açucareira, e lá era um ponto de distribuição de água. E tinha fila, assim, que dobrava quarteirões. E o ônibus que eu estava, parou, porque não podia continuar o trajeto, porque estava tendo uma briga por causa de água. E aquela briga foi tão, assim, marcante pra mim. Eu na janela vi as pessoas puxando os litros de água e brigando, e água caindo, e quebrando os galões, e água espalhando as pessoas. E eu entendi aquilo, porque, assim, ficar sem comida já é difícil, mas ficar sem água, um bem maior, né? Também foi um momento, assim, muito marcante pra criação desse livro. Porque naquele momento me veio o poema que faz parte do livro. E aí, no ônibus mesmo, eu escrevi. Escrevi até no folder que estava na minha bolsa. Aí, quando eu cheguei em casa, olhei e falei, ué, né? Isso aqui está falando, não só do Rio, está falando desses entes, desses seres. Então, eu comecei a pintar as outras páginas a partir desse poema, né? Que está aqui no livro. E aí, eu fui mostrando, mudando, inclusive, as cores, porque no início é que o poema começa em páginas azuis, como se fosse a vida ainda existente. E aqui eu mostro o rio. Eu vi que, na realidade, o poema, eu tomava a voz do rio. Eu falava da minha agonia como o rio, né? E aí, eu mostrava o rio, dialogando agora com as figueiras, com a natureza, mas de uma forma metafórica, simbólica, eu trouxe a figueira porque é um signo de maladares, né? São árvores centenárias e que, segundo pesquisas, ficavam muito à beira do rio. E hoje nós temos alguns, né? Algumas mostras ainda, né? Dessa figueira na ilha, um bairro que a gente tem aqui, né? Que o rio passa. Então, eu fiz a figueira que ela ainda convida também, ainda nas memórias, também é uma metáfora, ela se alimentando do rio, né? E o rio se alimentando dela também de uma forma simbólica, artística, né? Aqui eu dou um zoom, né? Numa figueira, e ela em agonia quando a lama atinge o rio e ela sente nas suas raízes e nas suas entranhas, né? A dor de ser, entre aspas, envenenada. E aí depois, é como se eu estivesse com uma câmera na mão e eu dou uma afastada da câmera, né? O artista faz muito isso. E faço o vale todo do rio Doce, tomado pela lama, o rio já vermelho contaminado e todas as figueiras do vale ressequidas também, numa metáfora da vida que vai se extinguir, né? Bom, e aí, claro, eu tive nesse livro a apresentação de dois pesquisadores historiadores aqui da região, o professor Arufi, que é doutor em História Econômica, e a professora Terezinha Vilarino, que é doutora em História da Saúde do Vale. Eles até falam na apresentação que, na realidade, apesar disso tudo, é um rito de cura, né? Essa obra que a gente faz. Porque a alma estava ferida, é o título até do livro, né? A alma estava ferida, mas eu tento, através disso aqui, dessa obra, como se fosse um ritual mesmo de passagem, curando a alma que estava ferida. Então, assim, eu mostro as cores aqui mudam, né? Vai para o alaranjado como se essa lama tomasse agora conta de todo o universo, sai do azul, passa pelo verde, chega aqui nesse laranja, mas ao mesmo tempo é essa simbologia do sol, né? Nessa última página eu falo aqui que a partida é inevitável, né? E isso me angustia, né? Mas quando eu olho para o céu e vejo o sol, eu acalmo, porque ele continua brilhando, né? E um dia o rio vai voltar, né? Nem que seja daqui a 100 anos. Mas ele vai voltar porque a vida se renova. E é também como se fosse nesse rito de cura uma forma de curar minha alma ferida e não ficar desesperada diante da tragédia que eu vi e que eu vivi. Então, aqui eu faço a Elito Luna que é um outro símbolo aqui da região, né? Um símbolo físico, geográfico, mas também é espiritual, né? No sentido de que ele está ali há milênios, né? Ali, olhando, testemunhando toda a nossa vida. Aqui eu faço um sol gigante, né? como nessa esperança, né? E metaforicamente também eu coloco as cores na Ibituruna mostrando que a lama que está atingindo vai tirando a vida, né? Simbolizada nessas cores aqui. Enfim, a partir daí eu comecei a pensar nossa, eu ainda não tinha feito um livro assim ilustrado. eu já tinha ilustrado livros e escrito assim, um livro mais teórico. Mas um livro assim, ilustrado, não. Então, eu não pensei no primeiro momento em livro. Eu pensei em fazer uma exposição. Hoje, se faz muita exposição visual e literária com poema. mas eu vi que com a exposição talvez eu atingisse um público menor. Então, eu pensei no livro nesse momento, né? Eu vou em escolas, eu vou em instituições, eu vou falar disso, né? Isso me tomou tanto a alma que eu vou falar disso. E aí, todo o projeto gráfico, né? Foi concebido dentro desse processo de querer que o livro, a capa do livro que vocês podem observar que ele não tem um título aqui, né? Ele é um objeto de arte também. Tem uma pessoa que nem falou assim, ah, isso é Ibituruna, com certeza. A pessoa já vê a mensagem logo no início, né? Que é alguma coisa sobre Valadares. Isso. As pessoas já reconhecem que tem Ibituruna. É. Inclusive, nas cores, eu tento mostrar isso, né? A Ibituruna tomada dessa lama, mas ainda tem essa esperança aqui do azul, né? Ibituruna toda vermelha, nesse grito de alerta, né? E eu fiz também, o artista faz muito isso, né? Como o título era Rasgos na Alma, eu rasguei um papel para poder fazer Ibituruna. Isso foi quase num frenesi, assim. Fiz, foi o primeiro e surgiu. Assim como as vinhetas, né? Que fazem parte aqui, esse rasgo na alma, atingindo todo esse universo azul. Bom, como foi um objeto de arte e foi a parte de obras artísticas, a gente foi fazendo aqui para quem quisesse, né? Conhecer um pouco mais sobre as obras, a técnica, né? A dimensão. Aqui eu falo um pouquinho da minha trajetória para o leitor vincular que esse processo que eu falei aqui no início, né? Da nossa conversa, faz parte desse livro. Então, assim, as identidades, as simbologias, eu acho que isso é que traz para a gente o estar no mundo, né? E o livro, eu acho que conta um pouquinho disso aí, a minha forma de estar no mundo, de estar embalada no início. Então, gente, é que eu fico assim, acho que foi o vídeo que eu menos falei na vida, porque é muito, é ficar sem palavras, é uma obra de arte, eu sempre falo com esse livro que ele é muito fã. O seu trabalho, ele é fantástico, ele é completo, ele junta muita coisa e eu sei que você está indo em vários lugares, participando em várias vezes, a gente está acompanhando a agenda dela. Ela deixa muito sua participação. Você quer falar um pouco sobre quem quiser encontrar a obra, os próprios quadros, como que está isso aí, para o pessoal que estiver interessado em comprar? Então, o livro, ele está disponível, né? Aqui na livraria leitura do GV Shopping, na livraria leitura do BH Shopping, né? em Belo Horizonte, na livraria da rua, em Belo Horizonte também, na livraria, canto do livro, no Shopping Ponteio, tem online, pode pedir. É o que você faz isso? Sim. E na página, na minha página também do ateliê de Leila Portes, pode fazer o pedido, aí eu vou deixar o link aqui. Dá o nome, aí a gente já manda autografado pelo correio, né? Enfim, está um movimento super bacana, a gente já participou de vários eventos, ele acabou recebendo o selo de altamente recomendável, né? Pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E isso nos honra e alegra, né? Saber que uma obra da gente está sendo reconhecida como um porta-voz desse desastre que aconteceu e que ainda continua nos atingindo. Então é isso, Tio, muito obrigada mais uma vez, adorei que você veio aqui. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar mais também. E o trabalho de Leila, então é isso aí. Para quem não ainda se inscrito, aproveita e se inscreve no canal, curta e compartilha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau.